Sam Vincent agora no Shop Tour, olha, é diferenciado por tudo que ele oferece já, né? Já pela planta e pela localização. Olha, você vai ter aqui um apartamento de dois dormitórios, né? Dois dormitórios, uma suíte, banheiro social, sacada na sala, uma ou duas vagas na garagem. Então olha só, você que está procurando um apartamento bem legal, moderno, uma planta diferenciada como essa, você tem ainda um prédio tranquilo. É um prédio só no condomínio, são poucos moradores. São nove andares, né? Na verdade, a rua é bem tranquila, o prédio é recuado da rua, é ótimo. A localização e a implantação do prédio é ótimo, excelente. A altura do 8600 da rua Vergueiro, próximo da avenida Tancredo Neves, tá? Tem McDonald's, tem Shopping Plaza Sul próximo, tem o Carrefour também. Gente, o prédio é uma graça. O ritmo das obras está acelerado, né? O ritmo está acelerado. Daqui 12 meses você já está mudando. E aqui você vai ter a seguinte condição, com uma entrada no ato de R$ 1.600,00, e mensais a partir de quanto? Mensais a partir de R$ 390,00. Dois dormitórios, uma suíte, tem banheiro social, sala, dois ambientes com varanda, cozinha, hora de serviço, uma ou duas vagas de garagem. Procura no mercado. Você vai fechar negócio agora, é isso? É ótimo, é muito bom. Aqui você vai ter também condições de usar o fundo de garantia, né? Você pode usar o fundo de garantia. E aqui você vai ter plantão para conhecer, tem demais condições também para você fechar um bom negócio. Aqui o horário de plantão é de segunda a segunda, das 9 às 17, o nome da rua Abraão Calux 72. Isso. A altura do número 8600 da rua Vergueiro, próximo aqui da Tancredo Neves. Não tem como errar. Se você quer morar nessa região aqui do Ipiranga, né? Isso, Ipiranga Sacomã. Você vai ter esse Saint-Vicent com tudo o que ele pode te oferecer, com bom gosto, uma planta moderna e uma ótima localização. Informações com o telefone. 6163 9535. Aqui a construção. RCCR. E vendas. Vim planta. Fecha o negócio, mas corra.